A CIDADE NO BRASIL 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 Na manhã de passado domingo, realizou-se o lançamento do livro da nossa conterrânea Mestre Juliana Moura, intitulado Estação de Laticínios de Passos de Ferreira, Contributos para a Sua História. Esta que foi a primeira estação de laticínios do nosso país, funcionou onde é hoje o Parque Urbano de Passos de Ferreira. O livro foi promovido e organizado pela Pátrio, Associação de Defesa e Divulgação do Património de Passos de Ferreira. A Pátrio é feita por pessoas que acreditam neste projeto, por muitas, há quase 20 anos. Resultou de uma dissertação de mestrado, inspirada pelo falecido arquiteto Paulo Betancur, cuja personalidade foi lembrada pelo Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, e por demais intervenientes. Permita-me começar por uma breve nota, reconhecimento, um homem vulgar que partiu há recentemente, há pouco tempo, o arquiteto Paulo Betancur, com quem tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar, e que a história será justa com ele. Ele é o grande arquiteto de muitas das obras que hoje são conhecidas de todos, e de muitas que nós ainda hoje estamos a levar a cabo. A apresentação da obra esteve a cargo da doutora Rosário Machado, que até há pouco tempo exerceu a função de diretora da Rota do Românico. Que é, acima de tudo, um desafio extraordinário da doutora Juliana, mas é, acima de tudo, espero eu, o início de um grande processo de investigação, porque ela abre aqui, de uma forma rigorosíssima, um campo extraordinário, que é um excelente, seguramente um excelente contributo para Passos de Ferreira, e, acima de tudo, para agentes de Passos de Ferreira. Muitos parabéns à Mestre Juliana Moura e à Direção da Pátio. A história deste espaço não se pode limitar ao recorte temporal aqui exposto. Quão vasto pode ser ainda o caminho a percorrer? É possível aprofundar o estudo no sentido do passado, da ocupação deste território, e no sentido de recriar o dia-a-dia da estação de laticínios, as suas vivências, a individualidade daqueles que por aqui passaram, tirá-los do anonimato, dar-lhes voz e criar, assim, mais valor a este nosso património. A Rádio Parque, projeto da Câmara Municipal, associada ao canal Município TV, instalado nos parques das cidades de Passos de Ferreira e de Friamundo, brindou este domingo com música e muita animação quem frequentou ou passou por estes dois parques. O município deixa um especial agradecimento aos músicos e a todos os outros artistas que encantaram esta primeira tarde de domingo do Animate. Nos próximos domingos, 18 e 25 de julho e 1 de agosto, continuaremos a surpreender com o Animate. Entre as 16h e as 18h, no Parque de Lazer de Friamundo e no Parque Urbano de Passos de Ferreira, passe por lá. Durante os dias em que os parques infantis de Passos de Ferreira e de Friamundo estão encerrados, para a instalação das novas coberturas, a Câmara Municipal disponibiliza divertimentos alternativos para os mais novos. Assim, pode trazer as suas crianças para passar momentos divertidos nas piscinas de barcos e continuar a aproveitar este verão nestes dois bonitos parques do nosso concelho. A utilização destes equipamentos é totalmente gratuita, mas sujeita a limitações, atendendo à atual situação pandémica. Os trabalhos deverão estar concluídos no final da próxima semana, sendo de imediato reabertos os dois parques infantis e com melhores condições para as crianças se poderem divertir em total segurança.